Vitrine Oktoberfest Por 10 noites, a Oktoberfest 2011 contou com o camarote oficial Uma opção diferenciada para os seus visitantes aproveitarem ainda mais a festa mais alemã das Américas A cada ano a festa supera e hoje a festa a gente entende que a festa cada vez é mais uma festa Para os moradores da cidade, é uma festa regional, mas que o Brasil inteiro vem prestigiar A gente que é blumenauense, que vê o poder de recuperação dessa cidade, a origem da festa Que nasceu num momento de tristeza e que reflete nada mais nada menos que a alegria de um povo A festa está animada esse ano como sempre, como todos os anos O chope está gelado, o camarote aqui está muito bom, está agradável, está um clima família, um clima de diversão Vitrine da Oktoberfest, divulgação, Jornal de Santa Catarina Vitrine da Oktoberfest